Beleza, beleza, meus amigos? Beleza, beleza? Caminho na área pra falar hoje de EFOM. 10 dicas muito boas, eu diria ideais, pra você poder tirar uma boa nota na pior prova de língua inglesa no território nacional, na minha opinião. É muito difícil, muito complicado. É necessário o teu conhecimento de inglês universitário e não inglês de ensino médio, como escola naval, o AFS, o EFOM vai muito além. São questões de proficiência, que é como se fosse uma prova de Chaffle, uma prova de Cambridge, que é uma prova que você faz pra morar ou trabalhar no exterior e onde você precisa mostrar que ouve como nativo, escreve como nativo e fala como nativo. Olha só, essa é a prova da SPSX. É uma múltipla escolha com gosto e discursiva. É bem complicado, muito complicado. E aí, a gente tem os bisus, né? Pra passar pra vocês. Antes, não posso deixar de falar, porque vocês esquecem, né? Inscreva-se no canal aí do Professor Serra de Gama. Estejam sempre a par com as notificações. Ih, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Tal dia vai ter não sei o quê. Acompanhe o caminho, porque sempre eu vou passar alguma coisa pra você importante, pra bater um papo e tal. Dá aula de inglês? Qualquer um dá. Sentar pra conversar com você. Ter um papo reto assim, pelo canal do YouTube. Assim, olhando o seu rosto. Olhando os seus olhos, brilhando com o seu sonho da sua farda. Essa conversinha aqui, ó. Isso é raro. Aliás, nem sei quem faz. Então, observe isso aqui. Importante a nossa amizade. E você usar nessa amizade uma possibilidade de crer no que eu falo. E você vai ser um dos meus mais de 5.100 aprovados. Mais de 25 anos nessa luta. Então, inscreva-se bonitinho no canal, tá bom? Coloque os comentários sobre o que vocês acharam do bate-papo aqui da iPhone. O que vocês gostariam que colocássemos aqui no canal. Aí, se vocês deram mil ideias, vamos analisar as mil. Vamos ver quais são os possíveis, quais são os impossíveis, né? Tá bom, meus lindos? Beleza. Tá. 10 dicas pra te passar na pior prova de inglês do país. Observe. A primeira coisa. Você precisa estudar bizus como se fosse uma prova de oficialato normal. Pega um preparatório de escola naval, AFS, pre-sex. Principalmente escola naval e AFS. Que tem mais questões de gramática, né? Sabemos que a ESP-SX só tá vindo com duas ou três gramáticas só. Então, nem ajudaria muito. Agora, a escola naval ajudou muito. Porque pra você entender o inglês da iPhone, você precisa saber o inglês de oficialato comum, normal, como se fosse um professor, como se você fosse eu. Aí, sim, você tem condição de, por fora, pegar aquele complemento da iPhone pra você poder acabar sabendo mais. Que é assim que ocorre nos meus cursos. Eu sou obrigado a passar pro indivíduo inglês de oficialato normal e, por fora, o adendo, o adicional. Que é esse que faz a diferença. Que é esse que é o edital. Mas pra você entrar nesse adicional, sem saber voz passiva, conjunção, modal, subject pronoun, subject pronoun, reflexive pronoun, é, 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 intercursão. Discurso direto e indireto, tá? Se você não souber o de oficialato normal, você não consegue adentrar o campo da marinha mercante. Tá? Então, se você não estudar pelo oficialato normal, não vai entender o iPhone. Se você estudar só iPhone, você zera o oficialato. Incrível, né? É bem complexo. Aí eu criei uma metodologia pra poder resolver isso, senão só Jesus, né? Tá. Segundo bizu, segunda dica. Você pode utilizar gramáticas boas para oficialato normal. Você pode utilizar o Nelson Torres. Você pode utilizar o site do Só Língua Inglesa, que eu gosto muito. Com eles, você gabarita uma prova de escala naval. Se correr atrás, tiver as orientações corretas. Uma prova de AFA. Parte gramatical, você gabarita mole, mole. O Nelson Torres, ele tem tudo pra você, a nível de um concurso militar, concurso público. Ele é voltado pra isso, tá? As explicações são mais simples, mais detalhadas, para quem é nível de ensino médico, a cabeça virgem. Que nunca viu nada de inglês. Ele é bem didático. E mais didático que o livro do Nelson Torres, gramática do Nelson Torres, é o site do Só Língua Inglesa. Onde ali você também tem as explicações muito didáticas. Muito show. Que você vai gostar bastante, tá? Terceira dica. Resolver provas de oficialato comum. É isso. Pega os 10 últimos anos de escola naval. Pega os 8 últimos anos de AFA. Particularmente de 2013 pra cá. Mais pra cá. E come. Bota ketchup, mostarda e come. Isso vai te dar vocabulário. Por causa do vocabulário do oficialato, que é bom. Vai te dar a rapidez necessária pra você fazer as questões de gramática. Porque você vai estudar pelos livros que eu falei. Então, pelo site que eu falei. E vai botar em prática. Fazendo provas de oficialato comum. Antigas. Beleza, beleza. Quarto bizu. Use e abuse do site da BBC News. Porque a BBC News tem vocabulário de mídia. Vocabulário de mídia. Vocabulário de comunicação em massa. Então, vocabulário diferente. É um vocabulário informativo. E agora há pouco, por exemplo. Teve no canal de Suez. Um acidente incrível com um navio mercante. Onde ele entalou o canal de Suez. Lá na altura do Egito, Arábia Saudita. Entre a África e a Ásia. E por ali. O pessoal vem do Mediterrâneo, né? Pra entrar no Sinano Índico. E Pacífico. E lá por debaixo. Fazer. Os transportes e tal. Estão ali naquela região do Oceano Pacífico. Oceano Índico e tal. Quem disse que alguém poderia passar? Porque o navio entalou o canal de Suez. Então o pessoal. Imagina o mapa monte aqui na sua frente. O pessoal do Mediterrâneo. Teve que passar. Dar uma volta pela esquerda. Pela África todinha. Pra ir lá por debaixo. Passar pelo Madagascar. E sair na Malásia. Olha só. Já por ali pelo canal de Suez. Um, dois, três, quatro, cinco. Os navios já automaticamente já passam todos por ali. Facilitando bastante o custo. É, gente. Coisas que um mercante tem que saber. Através de quê? Lendo o quê? BBC News. Tá? Muito importante pra vocês usar a BBC News. Sempre até a 15ª, 20ª linha de cada texto no máximo. Pra que você possa ter um bom vocabulário. Beleza? Beleza. Também tem como quinta dica. Pra texto também. O famoso aplicativo que está viralizando na mão da molecada. News in Levels. O News in Levels tem um grande bizu com os textos já traduzidos dentro do aplicativo. Você escolhe a categoria. Vamos supor. Texto sobre natureza. E tá lá. Um texto da categoria de natureza. Show. Beleza. E aí, quando você lê o texto, você passa o texto. Aqui embaixo, no finalzinho, tem o quê? A tradução dele. Então, você pode traduzir pra ver se bate com a tradução bizu-bizu. Vai na bucareca. Você vai se dar bem. Tá lá. O sexto item. Você pode fazer as questões de interpretação da IA. Sabia disso? A IA, ela dá muita velocidade de interpretação. Principalmente as provas de BCT, que são sete textos enormes. Muitas vezes são enormes. Em uma prova que tem o todo 24 questões de inglês, num total de 96, que tem física, matemática e português também. Vinte e quatro pra cada uma. Então, como é que você tem que matar sete textos? Questões sobre sete textos. Ah! Tempo hábil de ainda poder matar matemática e física e português em quatro horas e vinte minutos. Ah! Então, a prova da IA, ela dá um conhecimento absurdo de velocidade. Te dá uma destreza muito grande pra você poder buscar o visor. Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode trabalhar com esses textos da IA? Muito fácil. Pegue as provas já com o gabarito vermelho, porque geralmente elas já estão assim na internet. E aí, gabarito vermelho, você pega lá, o gabarito em vermelho, e procura dentro do texto onde está. Caraca, você vai pirar, você vai surtar com essa possibilidade de estudo. Nunca alguém pensou que a prova de IA fosse ajudar a Maria Mercante, né? Beleza, beleza. Sétimo bizu. Sétimo bizu, hein? São dez dicas. Dez dicas pra você fechar a pior prova de inglês do território nacional. Pegar as referências bibliográficas dos textos da EFOM. Pronto, você não sabe de onde tirar texto pra estudar pro EFOM, né? Beleza. Tem várias dicas boas. Uma delas é, vai na referência, que vem aqui embaixo, no final do texto. Sempre tem ali o site ou a revista de onde aquele texto foi tirado. Entra naquilo ali. Procura aquela fonte ali. E aí, usando a, o que pode acontecer? Você vai se fazer. Porque você está estudando numa fonte de onde a EFOM costuma pegar textos pra ela. Então, você estaria estudando numa fonte propícia pra EFOM. Você não estaria estudando em qualquer fonte, em qualquer lugar. Então, se somar a isso. Se somar a isso. Tudo que eu falei antes, dos bizus e tradução de textos, em cada dia você pode fazer uma coisa. Na segunda, pega BBC News. Na terça, pega News e Levels. Na quarta, pega AIR. Pra pegar a velocidade de interpretação. Na quinta e na sexta. Pode fazer esse tipo de trabalho de interpretação. Pegando as referências bibliográficas das próprias provas dos últimos cinco anos. Beleza. E meia horinha a mais em cada dia de gramática. Bizu, bizu. Beleza, beleza. Show. Oitavo bizu. Você pode fazer provas antigas da EFOM. Porque as provas antigas vão te dar autoestima. Se você pegar de 2010 pra cá, vai te dar ruim. Porque são provas muito mais maliciosas. Você tem que pegar as mais bobas, que vão até 2009. Tranquilão, pra você pegar a velocidade. Velocidade, churiquim, purim, rocaga, deda-fúria, gaminha. Beleza, beleza. Voa. As provas antigas servem pra te dar, filhão e filhona. Velocidade. Guarda essa palavra que eu tô deixando com você. Nesse bate-papo rápido. Velocidade. Velocidade tem que ter em todas as provas. Numas. Mais. Noutras, um pouco menos. Não se esqueça disso. Beleza. Nove. Item nove do Bisú do Gaminha. A tão falada. A tão comentada. A tão exaltada. Gramática do Murphy. É. Raymond Murphy. É pra você, EFOM, ou em mim. Aí, beleza. Só que aí, o pessoal pega pra Aspersex, pega pra Afa. Zero. Zero. Murphy, somente, no militarismo, somente serve pra EFOM e pro IME. Porque são inglês de proficiência. É inglês universitário. Não é de ensino médio. Meu Deus, quantas vezes eu vou ter que falar isso pro Brasil? Gente. Ah, não tem escrito Murphy em qualquer lugar. Em línguas eles não colocam a referência bibliográfica correta. Sabia disso? Se você quiser saber o porquê, vai lá na instituição, pergunta pro cara lá. Por que o senhor botou essa referência? Matemática tá lá. Mordado, não sei o que e tal. Você vai estudar e vai passar. Físico, ramalho. Vai estudar e vai passar. Murphy. Vai estudar e vai se ferrar. Tá vendo a diferença? Só pega o Murphy pra EFOM e pro IME. Pro resto, não. Pro resto tem bizu. Pro resto, não são todos que eu citei agora há pouco. O sol em inglês. Que já são o suficiente pra você fechar o gabaritar com a tua outra prova. Mas não é FOM. Beleza? Então, Murphy na veia. Beleza, beleza. Beleza. E... O décimo e último bizu pra você se dar muito bem nas provas da EFOM. Pega as provas atuais. Por último. Quando chegar lá pra meado de julho, pega as provas de 2010 pra cá. Vai ser muito importante pra você. Muito. Traduza todos os textos. Faça e mate todas as... gramática e gírias expressões. Porque ela cobra muito. Aquelas gírias ou expressões que vocês não entenderem. Tem que... olhar no... Botar um tradutor. Pra ver, inclusive, a tradução dessas expressões, dessas gírias. Pra você poder... guardá-las. Pra você poder estudá-las depois. se você tiver que fazer a prova do EFOM de novo. Que eu repreendo. Você já fez o resumo todo bonitinho. É só revisar. Então façam isso. E vocês vão precisar muito bem. Tá bom, meus amigos? Gostaram? Gostaram? Pois é, pois é, né, gente? Pois é, pois é. Afinal de contas... Afinal de contas... Pra botar isso aqui... Tem que respeitar o careca, né? Tem que respeitar, né? Não é qualquer um que bote isso aqui. Não, meu irmão. Tô ter que ter um conhecimento. Segue bem a risca tudo isso que o Gaminha pediu. Segue a risca. Não usa seu achigem, não. Segue o bisu do Gaminha. 25 anos de experiência. Como é que eu posso explicar pra você que um terço do Ciaga... Tá lá de ex-aluno do Gaminha? Que mais ou menos um quarto do Ciaba... Tá cheio de aluno do Gaminha lá. 25%. Sabe? Então... Se o pessoal passa com o Gaminha... E até fechando as 20 da EFOM... Deve ser porque no mínimo... Devo passar alguma coisa boa. Algum bisu bom. Né? Então eu confio em você. Pra que você... É... É... Se dê bem na sua prova. E quando estiver todo de branquinho... Se lembra que o careca um dia... Te ajudou nesse bate-papo. Tá bom, filhão? Tá bom, filhona? Não se esqueça de mim quando ficar rico, tá? Que mercante... É din din no bolso. Yeah! Valeu, meus lindos. Deixa o comentário aí se gostou. E... Pende outras coisas pra gente comentar. Nada de mais. Pedir a você. Até mesmo... Meu Deus. Escuta, eu acredito que fala isso. Pra você se inscrever no canal. Um beijão pro Dugaminha. Pra você. Muito papai do céu. Na sua vida. Bisu, bisu.